Nos últimos cinco anos, os jovens foram a parcela da população que mais perdeu renda no trabalho. De acordo com Paulo Costa, são muitas as dificuldades dos jovens no mercado de trabalho. As críticas das pessoas, os relatos são vários. Nós temos, por exemplo, pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho, que foi desligado da empresa e há muito tempo está tentando entrar no mercado de trabalho e não consegue e acha que é devido a não conhecer ninguém na cidade, ou que é culpa da crise, que é culpa do governo. E essas pessoas, quando a gente começa a entender, explicar para elas e conscientizá-las que o grande problema que deixa ela fora do mercado de trabalho é justamente o currículo da pessoa. Currículo que ele nem consegue ser chamado para entrevistas. Quando a gente vai para a parte dos jovens, que é muito comum também, os jovens, quando saem de ensino médio, eles sofrer na hora de entrar no mercado de trabalho é justamente a falta de qualificação profissional. Por quê? Normalmente, uma empresa, quando ela vai contratar alguém, ela abre a vaga e pede o seu currículo. É assim? E daí você vai lá e envia. Você vai se candidatar para uma vaga, por exemplo, como repórter, você tem uma experiência nessa área ou, no mínimo, ter alguma qualificação nessa área. E aí os jovens, eles se encontram nessa dificuldade, porque às vezes saem de ensino médio, não têm experiência e, às vezes, não têm a qualificação profissional no currículo. A média hoje, quando o jovem vai fazer um currículo, é ter um curso no currículo, a maioria dele não tem nenhum. Então, assim, fica bem complicado ele competir a boas vagas de emprego devido justamente a essa falta de qualificação. Para orientar quem está nessa situação, ele destaca os quatro maiores desafios que precisam ser enfrentados por boa parte dos profissionais. Quando você se comunica dessa forma, eles não dão oportunidade, você se coloca na posição de vítima. Você se acha vítima das outras pessoas. Só que não. O empresário, o empreendedor, quando aposta o dinheiro dele dentro da empresa, ele está apostando no sonho dele. E ele não quer pessoas que não vistam a camisa, não quer pessoas que não sejam capacitadas. Então, se você sabe que os empresários querem pessoas boas, querem pessoas realmente que vão fazer com que aquela empresa cresça, você tem que se capacitar. Essa é a grande questão. Eu não posso, quanto empresário, por exemplo, reclamar porque meu cliente não está vindo na minha empresa. Eu preciso criar estratégias para que aquele cliente queira comprar na minha empresa. E quando você está na posição de colaborador, de buscar uma empresa, de buscar um lugar para você trabalhar, você tem que colocar o que é que eu posso ter no meu currículo para que eu possa me tornar atrativo e as empresas queiram me contratar. E aí chega um momento que o que é que acontece? A pessoa vai começar a ser disputada por outras empresas. Eu chego, eu vejo muito isso. Às vezes eu contrato uma pessoa para o Pabcursos e Concurso, daqui a pouco a pessoa está recebendo proposta de outros lugares. E ali, às vezes, já perdi funcionários, que foi para outras empresas, ganhando mais. E depois eu tento trazer de volta, por quê? Porque a pessoa é tão boa, mas tão boa, que vale o investimento. Então, é importante as pessoas entenderem isso, que esse negócio, ah, para conseguir emprego tem que ser conhecimento, ah, para conseguir emprego tem que ter quem indica. Cara, esquece isso. Você tem que ter capacitação, você tem que ser bom no que você faz. E certamente, as portas do mercado de trabalho vai se abrir para você. Eu acho que um papel importante do pai e da mãe que estão nos assistindo, né, avós, tios, é justamente incentivar o jovem nessa preparação. Saber destacar seus conhecimentos e suas experiências, mesmo que ainda não sejam experiências profissionais, ao preencher seu currículo, é um excelente primeiro passo para conseguir um bom emprego. O currículo, ele é uma peça fundamental, e eu acredito que todo mundo deve saber fazer um currículo. Como é que a pessoa faz hoje um currículo normalmente? Acho que até você que está me assistindo aí já deve ter feito isso. Empresa tal divulga uma vaga. Aí vai lá no Alan House próximo, aí chega lá no cara, e aí você faz currículo aí? Faço. Quanto que é? X reais. Faz o meu? Toma os meus dados? E aí o cara pega um modelo lá da internet, que ele muitas vezes sabe nem se está certo, não sabe nem se está atualizado, né, bota os teus dados e vai e manda para a empresa. Eu tenho um quadro de análise de currículo, que é o quadro do PAP Curso e Concursos, né, se você depois quiser aprender, onde eu recebo o currículo das pessoas, analiso ao vivo erros e acertos. E o que eu vejo de currículo de forma errada não está no gibi, né, como a gente fala. Então, assim, é muito importante que você aprenda a fazer o seu currículo, que você estude sobre isso, porque é a sua porta de entrada, entendeu? De acordo com o Paulo, as empresas entendem que um candidato que procura estágio ou primeiro emprego não tem experiência profissional. Ainda assim, elas esperam que ele já tenha algumas competências que serão muito bem-vindas. Hoje, para uma empresa contratar, os empresários já são treinados para entender que demitir é caro. Então, se demissão é cara, né, eu demiti o funcionário, tenho que pagar muitos impostos, tenho que pagar férias, décimo terceiro, lá se vai. Eu preciso ter cuidado na contratação. E, às vezes, eu vejo pessoas reclamando, ah, por que tem três, quatro etapas de entrevista? Porque é necessário para o empresário filtrar realmente quem é o perfil daquela empresa. Porque você, às vezes, tem boa até intenção, mas você talvez não seja a pessoa melhor para aquela vaga específica. Então, os empresários tomam esse cuidado. Então, entrevista de emprego é realmente competitivo, você vai participar de várias etapas, você vai competir com várias pessoas. Uma empresa, quando ela divulga uma boa vaga de emprego, o cara vai receber ali 100, 200, 300 currículos, e a primeira etapa ali vai ser a seleção. Ah, esse currículo aqui é bacana, vou chamar para entrevista. Aqui, não, está legal, não vou nem chamar para entrevista. Entende? Então, é muito importante que você entenda que o mercado de trabalho é competitivo? É. É possível você se destacar? Com certeza. E aí, entra justamente as suas qualificações, né, Se você não tem experiência ainda, tem que focar mesmo a parte de qualificação profissional no currículo. Conseguir emprego em meio à crise não é fácil. No entanto, se você precisa trabalhar, não pode desanimar e nem desistir de procurar. Quando você vai em uma empresa, é importante as pessoas entenderem. A primeira impressão é a que vai ficar. Você não tem duas oportunidades para causar a primeira impressão. Então, eu sempre digo para as pessoas, quando vai entregar um currículo, Cara, se veste bem, entende? Veja como que aquelas empresas ali se vestem, vai mais ou menos naquele estilo. Chega lá, chega no dono da empresa, chega no gerente, chega no líder da empresa que recebe os currículos lá, se apresenta e deixa lá a tua disponibilidade. Então, se apresenta para o cara, porque se ele gostar de você ali na primeira impressão, existe uma possibilidade muito grande de ele chamar você para a entrevista, entendeu? Então, já é uma grande porta que se abre aí. E não só a entrega de currículo presencialmente, mas hoje a gente tem o universo online, tem vários sites que você pode deixar o seu currículo, cadastrar o seu currículo, até enviar para o e-mail da empresa. Então, por exemplo, eu posso muito bem pegar o telefone de uma empresa que eu quero trabalhar lá, ligar para a empresa, vocês têm o e-mail do RH e tal, ah, tenho tal, e você mandar o seu currículo para o RH. Toda essa parte de treinamento também a gente tem no nosso canal no YouTube, e que é bem interessante para que você conheça, que é Papi Cursos e Concurso. Lá no YouTube você vai ver várias estratégias para você conquistar o seu emprego também.